Olá pra você, ligado no YouTube. Falei aqui, né, que a gente toda segunda-feira estamos de volta. Depois que eu tirei essas férias, descansei a cabeça. Quantos dias você ficou na Tailândia? 18, mas 15 dias de férias só na Band. Mas vamos falar de futebol. Nós vamos falar hoje do grupo da seleção brasileira. Seleção que está no grupo C e tem sorteio da camisa. Mostra aí. Vamos lá, joga por todas aqui. Tem que cobrar falta igual o Neto, categoria Neto. Não. Fala a verdade igual a Marta, igual a Cristiana. Se puder cobrar igual a mim, acho que vai ser difícil. Mas quem fizer os gols e pode ser qualquer idade. Pode ser homem, mulher, idade. Pode ser quem quiser. Então é o seguinte, fala lá, a seleção está no grupo C. Vamos falar por seleção. Vamos lá, primeiro jogo. A abertura da Copa é dia 7, mas o Brasil só vai jogar no dia 9. 9 contra a Jamaica. Então vamos lá, o que tem no futebol jamaicano? Primeira Copa da Jamaica. Tá. Primeira vez. Velocidade, desorganização tática, tudo bem, mas a correria, o preparo físico. Então o Brasil consegue a classificação se vencer a Jamaica. É o jogo chave. O jogo chave é o da Jamaica, que teoricamente seria o mais fácil para a seleção brasileira vencer. Então se o Brasil vencer o primeiro jogo, tem um caminho andado para a classificação. Tá. Sabe quem é uma das grandes incentivadoras do futebol jamaicano? Quem banca ali o futebol jamaicano? Quem é? Feminino? Quem é? Cedele, a filha de Bob Marley. Nossa. É, gente, fazendo pesquisas ali, a gente descobriu que ela dissemina, banca, dá dinheiro para a seleção. Para que na Jamaica o futebol feminino possa ser difundido. E o Bob Marley, que é um ícone. Mundial. Não, é um representante da cultura jamaicana, né? Da cultura deles. Mas, mundialmente, muito conhecida. É a filha deles sendo aí uma das principais difusoras do futebol feminino. A gente... E a verdade, pela força que ela tem, de colocar o nome do pai e o dela, faz com que também as jogadoras, que é a primeira vez que vai disputar a Copa do Mundo, que elas possam ter um objetivo. Não é só o objetivo de jogar futebol, né? Imagina só estar na França disputando uma Copa do Mundo pela primeira vez. Se classificou dos pernos contra o Panamá. Então, é muito legal. E aí, na sequência, a gente tem a Austrália. A Austrália, que é uma história meio... 2015, a Austrália eliminou o Brasil na Copa do Mundo. Você estava fazendo, deve lembrar disso. E na Olimpíada, o Brasil deu o troco. Agora está no 1x1. Certo. Mas aí é o seguinte, mas qual foi a evolução da Austrália e qual foi a evolução do Brasil? A Austrália está bombando. Então, vamos lá. A Austrália, mesmo tendo perdido para a seleção brasileira, o que ela fez durante esse tempo todo para a Copa do Mundo? Se fortaleceu. A mulher que eu encontrei com ela na Clarice, ela está assim, no auge. Tanto que disputou a melhor do mundo com a Marta. Então, mas aí não é só ela. A estrutura da Austrália hoje não é mais forte que a dos Estados Unidos? Não. Mas se compara para ganhar a Copa do Mundo junto com a França. É uma das favoritas. É uma das favoritas. E aí, se o Brasil vencer o primeiro jogo, dependendo daquilo que vai acontecer contra a Austrália, joga no último jogo para tentar a classificação. E aí vamos ver o que vai acontecer. E aí o último jogo, a Itália, que é um país que está investindo muito no futebol feminino. Então, aí você pega, se você consegue empatar com a Austrália e aí vencer a Itália, você classifica com sete pontos. Ou se você fizer cinco pontos, você também está classificada. Isso matematicamente. Então, por isso que o jogo contra a Jamaica é o mais importante de todos. A gente já está pensando que a primeira vaga seria a Austrália. A Austrália é a favorita do grupo. Ela ganha os dois jogos. Vamos supor, ela ganha da Jamaica, certo? E ela ganha da Itália. Seis pontos, certo? Aí não vai dar... E se o Brasil ganhar da Jamaica e empatar com a Itália, aí ela vai ter um empate com a Austrália, vai para cinco. Então, aí, matematicamente, o Brasil classifica em segundo. Ou seja, logo de cara, de primeiro junto no Brasil... Eu estou melhor que o Casagrande para fazer de um lado de número, não é? Ah, isso é bom? É, porque eu... Matemática, isso é bom. Você é a melhor disciplina na escola, na faculdade? 2x2, 4, pô. Mas, gente, então é isso, pensando que essa primeira fase é o grande desafio do Brasil. Porque a gente está... São 30 dias de Copa do Mundo, não é? 30 dias. 30 dias de Copa do Mundo. E na França, hein, gente? Que é um país que tem interação. Desculpa, você que é viajada, vai estar calor no mês de julho. É calor, calor. Porque você estava no fruto desgraçado agora. Porque agora vai começar o verão, é o verão europeu. Que é legal, então, para nós, né? Não, para a gente, porque a gente que é brasileiro, chegar no frio e conseguir jogar é mais um desafio, é mais algo contra, né? Exatamente isso. Então, a seleção brasileira já tem uma vantagem em termos do clima, o que isso também pode ser uma coisa favorável. Agora, algo que eu, conversando com as meninas, elas ainda não conhecem muito da seleção jamaicana. Como você falou da velocidade, isso é algo que me preocupa, porque o preparo físico da seleção brasileira não está lá grandes coisas. É, mas não conhecer muito... Você vê nos amistosos, né? As meninas dos outros países davam três, quatro passos na frente do Brasil. O Brasil não pegava o caminho. Então, eu acho que o nosso clima envelheceu muito, certo? E aí, só que as pessoas não falam isso. Então, com todo o respeito que todas as jogadoras merecem, como os jogadores profissionais também merecem, não dá mais para o Tite convocar o Fernandinho, não dá para convocar o Renato Augusto, não dá para convocar o William, não dá para convocar o Paulinho. Isso que é natural, né? Tem que convocar outros jogadores. O Coutinho tem que convocar o Arthur, tem que convocar o Luan, tem que convocar... E aí, onde está essa renovação? Então, onde está a renovação da seleção feminina? Quais são os jogadores que podem surpreender coisa que as outras do passado fizeram? Esse é o meu grande... Essa é a minha grande dúvida. Essa aí, hoje, quando a gente tem todos os times do masculino de Série A tendo que ter um time feminino, a gente tem no Brasileiro Sub-18, a gente tem... Comecem a aparecer meninas. Aí vem dos campeonatos para que a gente possa, na Olimpíada, na próxima Copa do Mundo. Então, essa Copa do Mundo, ela tem que ser individualizada. O Brasil tem que jogar os 10 atrás e a Marta fazendo gol na frente. Marta, fora de buscar a bola, pelo amor de Deus! Isso, está errado, viu, Marta? Às 9 atrás, ou a Andressa e a Marta, as duas ali para receber, para jogar no contra-ataque? Ela pode buscar, tem que chegar nela. Mas não dá para jogar mais como jogava com a Marta. A Marta não joga mais, meu Deus do mesmo jeito. Só você vê ela jogando... E ela está mais pesadona, né? Não está. Ela está mais pesadona. Mas é, mas a idade vai chegando para todo mundo. Então, não tem que ter só a Marta para ser a responsável para buscar isso, entendeu? Por que você acha que ele colocou a Andressa de lateral esquerdo? Para não bater de frente com a Marta. Está vendo, gente? A análise de quem entende. Então, mais um programete aqui, finalizado. Mande você cobrando falta. Pô, o programete é muito desrespeitoso com a gente. Um programaço, pô. É, um programaço. Melhor que a Globo, porra. E falar que o futebol é para a mulher, sim, né, Neto? Seu Zé Ruela, o futebol é para a mulher. Futebol, sim, a gente pode jogar. Enquanto você for para a Globo, não esquece da gente. Porque logo, logo você vai para a Globo. Aí esquece. Todo mundo vai para a Globo e esquece da gente. Eu continuo na banda há 20 anos. Aí vai todo mundo para lá. Depois nem atém o telefone. Gente, olha para você ver a besteira. Mas não é assim, não, gente. A gente segue junto, misturado. Sempre, todos, como é que é? Todos, jogue por todas. Não, não. Hashtag, jogue por todas. Hashtag assim, vai. Hashtag. Hashtag, jogue por todas. Uma vez o cara falou... Como é que é? Hashtag. Hashtag? Hashtag. É essa porra. Aí botou lá o negócio da minha casa lá, que era no cofre. Tal número lá, hashtag, mas eu não sabia o que era. A gente não conseguiu. Eu não consegui abrir. Aí depois que eu fiquei sabendo. Também não sabia o que era underline. 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 Que é o risquinho. Não é mais fácil, olha lá. Zé Ferreira, tracinho, neto. Não, mas é porque o underline não é o tracinho. É o tracinho embaixo. É que... Ah, não fica junto? Não, não. Ele é um pouquinho mais pra baixo. O traço é normal, o underline é mais embaixo. Você não ia conseguir enviar. Se você tiver underline, não fala com ele pra enviar e-mail. Não, eu não tenho e-mail. Gente, então é o final de mais um programa. Próximo a gente fala sobre a história das copas. Por que você tá falando rápido? Pode falar, o programa é nosso. É nosso. Tá bom, a gente tá no próximo programa. E isso? Nós vamos falar sobre as histórias das copas do mundo. Isso. Contar um pouquinho de como aconteceu. Em 1991, que foi o primeiro campeonato. Legal. Teve jogadora que tirou camisa e chocou, né? Ah, nada. Isso é uma delícia. Olha, gente, quando começa a ficar assim, a gente se despede. E o que vai ganhar? Valeu. Essa camisa, chutar, uma falta igual neto. Ele falou que não tem muito jeito, mas... Tenta.